Por que essa recusa? Senador, não seria melhor, não seria uma questão de transparência também, divulgação dessas imagens? Com certeza, com certeza. E na verdade o que aconteceu foi uma ação errada do ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias. E eu, pessoalmente, pelo que conheço há muito tempo, eu não acredito que eles tivessem mancomunado com alguém que quisesse dar um golpe de Estado no Brasil. Muito pelo contrário. O que eu acho que ele errou foi em termos de avaliação política, em termos de exercer o que era a sua função. Eu não sei se já veio a público, mas eu tenho informações de que o presidente da República, o gabinete do presidente, pediu que esses vídeos não só fossem entregues à presidência da República, como também que eles fossem divulgados. O general é que disse que, primeiro, algumas das câmeras que são mostradas agora filmando pessoas, ele disse que não estavam funcionando. Depois disse também que naquelas imagens não havia nada relevante, foi uma decisão dele. Quer dizer, o que é que o governo falhou? O governo falhou no sentido de dizer, ó, confiamos em você, mas a gente quer ter acesso e a gente quer divulgar. É óbvio. Não há nada que comprometa o nosso governo, nem o presidente da República, com aquilo. Ele, inclusive, tem até justificações plausíveis. E a melhor maneira de se proteger teria sido fazer com que elas chegassem a público. Então, se houve algum erro da presidência da República, foi um erro induzido por essa avaliação do GSI. E ali, como em vários lugares do governo, nós temos uma infestação de bolsonaristas. Eu vejo vários ministérios aí que as pessoas que trabalham lá reclamam, dizem que estão mantendo bolsonaristas, estão trocando bolsonaristas por bolsonaristas. Eu acho que tinha que haver mais cuidado. Nos nossos governos, nós sempre fizemos alianças, nós sempre compartilhamos o governo, mas era sempre assim, olha, partido tal, você pode ter a possibilidade de participar do governo no ministério tal. Agora, traga aí um nome que seja um nome que nós possamos trabalhar. E aí vem o bolsonarista. Então, eu acredito, inclusive, que há uma série de conspirações que são feitas. Isso, para mim, foi uma grande armação para a divulgação, o vazamento. Foi uma grande armação no momento em que jogaria água no moinho de uma possível CPMI. Então, o governo também tem que se precaver em relação a isso aí. Tem que se precaver. Senador, ainda falando do general Gonçalves Dias, ele prestou depoimento hoje para a Polícia Federal a respeito disso. E eu queria saber se o senhor teve acesso ao conteúdo desse depoimento ou de algo que foi mais importante. Porque a gente sabe até o momento que ele negou que tenha se omitido. Ele disse que isso não aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, não houve omissão na avaliação dele. Como é que está a expectativa também do senhor em relação ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve falar na próxima quarta-feira? Bom, em relação à fala do general Gonçalves Dias, obviamente que nós não tivemos acesso. Foi feita sigilosamente a Polícia Federal. E eu acredito realmente que ele em nenhum momento estimulou ou se omitiu. Não sei se todo mundo se lembra que lá no Senado Federal houve, no dia da invasão, um policial da Polícia Legislativa, que chegou inclusive a se fotografar junto com pessoas. Isso gerou uma revolta muito grande. Mas eu, pelo menos, tive a curiosidade de procurar falar com o chefe da Segurança do Senado e tal. E ele me disse que ele agiu corretamente ali naquele momento. Ele não estava fazendo, na verdade, nem o tipo de comemoração com as pessoas, mas adotando uma tática de enfrentamento a uma situação de crise quando você não tem como usar a força naquele momento. Bom, esse foi o julgamento lá da Polícia Legislativa. Eu acredito que o general Gonçalves Dias pode ter tido uma atitude semelhante. Até porque os vídeos que foram a público até agora, eles mostram momentos diferentes. O momento em que ele estava no terceiro andar, o momento em que ele estava no quarto andar, o momento em que ele... Não é ele que faz mesuras para os invasores, os terroristas que estavam lá. Senador, mas assim, eu entendo o que o senhor quer dizer, mas assim, também causa um constrangimento muito grande para o governo ver o ministro do GSI nessa posição com pessoas que estavam depredando o Palácio. Muito grande, muito grande. Não há dúvida que houve um constrangimento muito grande. Nós não estamos tirando a responsabilidade dele ou, eventualmente, a necessidade que o gabinete da presidência teria que ter tido de ser mais incisivo em relação a essa questão. Agora, quando se fala de algo que aconteceu assim, por uma responsabilidade de um funcionário, por mais graduado que ele seja, e tentar deduzir disso, que o governo se beneficiou com aqueles atos de vandalismo, vai outra visão completamente diferente.